A gente segue com o basquete. Começaram hoje em Bauru as disputas da primeira Copa Basquete do Estado de São Paulo. O evento reúne cerca de 500 atletas de todo o Estado. O jogo de abertura foi hoje cedo e eu estive lá. As disputas serão realizadas nos ginásios da IT, do SESI e da Luso. As primeiras partidas foram nesta manhã. São José do Rio Preto enfrentou o presidente Prudente e Lençóis Paulista pegou a equipe de Americana. Cada delegacia regional fez a apuração na sua fase local, em sua região. E as equipes campeãs masculinas e femininas é que foram encaminhadas para a final aqui em Bauru. E como serão esses jogos? Bom, ele tem uma primeira fase que foram divididos em quatro grupos, tanto masculino como feminino, quatro e quatro. E existe uma fase que disputa dentro do próprio grupo, saindo o primeiro, o segundo colocado, para depois um mata-mata que já é pré-determinado no regulamento do cruzamento dentro da chave. Os jogos ocorrem até o próximo domingo e prometem movimentar a cidade. Participam da competição 15 equipes masculinas e 15 femininas. Nós estamos tendo hoje, participando dessa Copa de Basquete, mais de 500 atletas. Ou seja, é uma grande participação e um envolvimento muito grande das equipes da cidade de Bauru e também de toda a região que vem participar dessa Copa de Basquete aqui na cidade. De acordo com o secretário, esta não é a primeira vez que a cidade recebe competições desse nível. Nós já sediamos a Copa São Paulo do Ciclismo, sediamos a final do Campeonato Paulista do Xadrez, sediamos já um jogo amistoso entre a seleção brasileira de vôlei e a seleção holandesa e estamos trazendo agora a primeira vez a Copa São Paulo de Basquete. Ou seja, já é a cidade entrando no ritmo dos jogos abertos. Obrigado.